Você sabe que uma das coisas que eu aprendi do Fibonacci, ou do Bernardo Bonatti, melhor dizendo, é que ele provou até a vida após a morte. Você sabia? Por quê? Vamos lá. O número aulo da natureza, ele previsiona que tudo acontece e funciona no mesmo tempo e espaço. Perfeito. É aquela razão de você ir para essa sala, essa sala para esse prédio, esse prédio para esse bairro, o bairro para a cidade, a cidade para o estado, para o país, para o planeta, para a galáxia, outras galáxias. Olha que interessante, está tudo confluindo no mesmo espaço. Tudo funcionando. Uma das coisas que o Fibonacci observou é o seguinte, para que a sua exponencialidade fosse observada, era interessante que o movimento sempre fosse contínuo. como uma tendência, por exemplo. E que alguma ordem contrária pudesse fazer com que houvesse essa reversão. E está tudo bem? Perfeito. Para promover a sua retração. Sim. O que é interessante você observar é que tudo que precisa criar uma longevidade de tendência, é necessário que você também precisa que esse movimento seja contínuo. E sendo contínuo, então ele vai fazer as suas correções múltiplas vezes. Certo. Perfeito? Perfeito. O que eu quero dizer com isso? A gente costuma sempre dizer assim, o homem está sempre em busca daquilo que é inimaginável, por exemplo, como Marte. Uma certa vez eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito bacana e influente dentro da NASA. Eu falava, e aí, vocês estão já garantindo o lote lá na Marte? Aí deu risada. Ele falou assim, não escute os jornais. Não é isso que a gente está buscando. A gente sabe que um dia a Terra vai perecer. Então a gente precisa ir para um outro lugar. Então nós vamos para Marte? Não. Marte, na realidade, é o ponto mais próximo de uma retração. Ou seja, para a próxima galáxia. Porque se a nossa galáxia, obviamente, criando... Lembra aquele negócio contínuo que eu estava falando agora há pouco da tendência? Sim. Nossa galáxia cresce todos os dias. Só que ela parou de crescer. E se ela parou de crescer é porque ela encostou em outras galáxias. Quando uma galáxia romper com outra, buraco negro. Vai engolir todas, não vai? E não vai dar continuidade a uma nova galáxia com um novo Sol, com novos planetas? Se tudo na natureza performa dessa maneira, que precisa sempre se reajustar para criar uma nova ordem posterior, ou seja, a própria morte é uma retração da vida.